Bom, uma nova tentativa, inserir ela aqui, tomara que o gavião não come. Os ganchos estão nervosos porque eles estão botando ovo ali no mamãozinho. Eles estão chocando lá, ó. Protegendo o ninho. Vamos ver se a Kika dá certo. Tomara a Deus que não coma ela, pelo amor de Deus que ela tá ficando velha já. Ela não pode ficar aqui. Deixa eu fechar aqui. Tira a cara daí. Ali, ó. Ela gostou. Será que a mãe dela vai reconhecer e acertar? Os ganchos estão nervosos. Aceita a sua filha. Ela é uma patinha. É a nossa Kikinha. É a Kika. Se o pato estivesse vivo, ia ser um patão hoje. Meu Deus, ia ser um pato lindo, grandão. Igual ela também, que ele é tão lindo. E a mamãe dela ali, ó, tadinha. Não sei se a mamãe reconhece. É, mamãe? Você reconhece o bebê seu? Não? O bebê seu cresceu. Eu tô criando com toda a maior carinha com a patinha. Ela é muito bonitinha. Vai lá ficar com a mamãe, vai. Vai. Eu sento aqui e fico com você. Vigia para aquele mal desfriado daqui. O gavião comer minha pata, não. Que filho da puta. Vai pra lá, Shakira. Vai deitar. É muita coisa linda, né, gente? Olha. As asinhas dela nascendo. Gente, ela é uma patona. Vê se o gavião comer desse tamanho, comeria a mãe dela também, né? Puta que pariu. Como é que a gente tem que ficar nervoso, gente? Eu ainda não fechei, porque aqui é difícil fechar por causa dessas árvores aqui, ó. Tem um monte de árvore da sombra fresca. Né? A lagoinha tá secando um pouquinho, porque não tá vindo tanta água igual vinha, né? Já tem medo. Já deu a banadinha de raro. Tadinha. Espera que ele não bata o pau. O gansão lá vai ter batido. Ei. Deu esse abraço. É bravo ele, porque... Cada... O ninho lá, ó. Tá protegendo o ninho. Na natureza não existe essa putaria que existe de homem pagar pensão, ter jogado na justiça, não, ó. Na natureza, o macho, ele toma conta, tá? Ele chega junto, ó lá. Tá protegendo a fêmea no ninho, ó. É. Tá achando que ninguém precisa jogar na justiça pra ele pagar pensão, não. Ele paga porque ele quer criar os filhos dele. A natureza é perfeita. Tudo de bom na natureza, né, gente? Agora só resta a natureza, né, ajudar aí a nossa quiquinha pro gavião não comê-la. Ah, porque se o gavião comer eu vou chorar um bom tempo. Nossa senhora, eu gosto de sapato. Eu gosto muito de sapatinha. Ela é tão bonita. Não é, filha? Ela é tão bonitinha. Mamãe ama tanto essa pata. Mãe não quer que o gavião come. Hum? Não quer que você fique com a sua mãe. Porque lá dentro do banheiro já não tá dando certo. Ela tá saindo, andando pela casa. E ela caga a casa todinha. Também ela tá ficando velha, gente. É preciso tomar sova se eu for criar um pato no banheiro. Né? Sendo que ela tem o local dela ficar aqui, é grande aqui, ó. Cabe muito pato aqui. O único problema, todo problema aqui, é o bendito gavião que vem e come os patos. Come os pintinhos. E a gente não pode matá-lo, lógico, né? Vai matar o povo, coitado gavião também. Teve uma pessoa que vive me perturbando na internet. Mas, meu maldito da natureza, a lei dele. Bom, a lei dele, vai botar a lei dele longe de mim. Vai comer minhas coisas, meus bichos. Aqui é a minha lei. E eu amo os meus animais, entendeu? Se eu criasse um gavião, eu amaria um gavião. Não deixaria outro animal matá-lo, né? Mas, acontece que ele vem aqui comer os bichinhos, não, né? Eu acho que o gavião não é um ser do bem, do bem, não. Porque ele faz controle populacional, matando, né? Comendo os passarinhos, os filhotes, enfim. É uma árvore de rapina, eu não gosto, não. E, por incrível que pareça, o urubu não é a criatura do mal. O urubu, ele não mata pra comer. O urubu só come putrefada, ele faz limpeza. Ele não mata, ele come o que já tá morto. O gavião, não. Ele mata pra comer. Ele é um predador, né? Olha, na cabecinha dela ali, ó. Já tá acabando de sair os penujinhos, né, filho? Olha ela olhando pra cima, olha. Olha o medo que ela tem do gavião. Porque ela viu o gavião pegando as mãos dela, né? Ela tá olhando pra cima, vê se ele tá aqui. Tá com medo. Né, filho? Você quer comer? Mas você tá grande já. É uma patinha linda, gente. Olha, bonita. Ela não tem o bico vermelho igual o da mãe lá, porque ela não pega sol, né? Não pode fazer isso. Pelo que eu tô vendo, não vai dar certo. Pra lá, já foi pra lá. Né? E nessa área aí, ó. Ele pode sair o maldito. Não sei o que eu vou arrumar com a minha pata. Meu Deus. Deus, Deus dá uma solução. Me criar a minha pata. Eu amo essa pata. Eu não posso fazer essa pata, não. Minha pata é muito bonita, gente. Olha. Coisa linda essa pata. Já tá lá olhando, com medo do gavião. O que tá vudeando lá é o urubu. Não, eu não vou deixar ele aqui, não. Eu acho que... O sentimento de mãe, ele vem mais forte. Né? E não vai dar. Ela tá estressada também, porque ele tem cachorro. Ela quer ficar ali onde comeram o pato dela. Vou levar ela e vou guardá-la de volta. Eu vou levar ela. E aí?